1ª Leitura O teu reino será estável para sempre, diante de mim, diz o Senhor. Leitura do 2º Livro de Samuel Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natan, Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natan respondeu ao rei, Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, Assim fala o Senhor, Porventura, és tu que me construirás, uma casa para eu habitar. Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fostes o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte, por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, Fazendo o teu nome tão célebre, como os dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não o tornarão a oprimi-lo como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel, Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa, Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais. Então, suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. E teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, De geração em geração, eu cantarei vossa verdade, Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, De geração em geração, garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu pai, sois meu Deus, Sois meu rochedo, onde encontro a salvação, Guardarei eternamente para ele a minha graça, E com ele firmarei minha aliança, indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Segunda leitura O mistério mantido em sigilo, Desde sempre, agora manifestado. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, glória seja dada Aquele que tem o poder de vos confirmar Na fidelidade ao meu Evangelho E a pregação de Jesus Cristo De acordo com a revelação do mistério Mantido em sigilo desde sempre. Agora, este mistério Foi manifestado e, Mediante as Escrituras Proféticas, Conforme determinação Do Deus Eterno Foi levado ao conhecimento De todas as nações Para trazê-las à obediência da fé A Ele, o único Deus, o Sábio Por meio de Jesus Cristo A glória pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Evangelho Eis que conceberás e darás à luz um filho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá Com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém